Como era a segurança privada antigamente, lá nos anos 80? Você já teve curiosidade de imaginar? Você que nunca teve contato, né? Eu sei porque meu pai é vigilante desde essa época, né? Eu nasci em 89, meu pai já foi vigilante lá pros anos... final dos anos 80, pros anos... início dos anos 90, ele já era vigilante. E eu acompanhei, né, a trajetória de vida do meu pai como profissional de segurança privada, ele é vigilante até hoje. E... então eu sei um pouco como era, né? Fora de conversar também com os vigilantes antigões. Mas vocês que nunca foram da segurança privada e que não conhecem ninguém antigão ou nunca tiveram oportunidade de ver nada do tipo, vocês já se imaginaram? Já pensaram como era? Eu separei um vídeo aqui e eu queria ver, assistir junto com vocês, tá? Mas antes, nossos cursos online estão em instrutorlist.com Nosso patrocinador G16, clube de tiro 24 horas. Eu furando o crono aqui, aqui. Então, se você quiser apoiar o canal, o canal continua crescendo, dá uma conferida lá no nosso apoiador na G16 e verifica os nossos cursos online em instrutorlist.com. Inclusive, dia 7, vão abrir novamente as inscrições pro curso de instrutor de segurança pra você que quer ser instrutor de segurança privada. Beleza? Vamos lá. Vamos acompanhar juntos o vídeo aqui. Deixa eu multar o meu áudio pra não dar microfonia pra vocês. A situação de alarmes ligados às delegacias, além de seguranças armadas. O vigilante é uma peça fundamental na segurança do banco. Às vezes, ele consegue impedir o assalto, como neste caso. Os caras já tinham pulado o muro. Aí eu dou um tiro pra assustar, né? Pra ver se eles param. Mas aí não conseguiram parar. Eles seguiram cada um pro lado e outro pro outro. Existem cerca de... Vamos fazer um adendo aqui, né? Primeira coisa. Tiro de aviso, né? Tiro de alerta. Que não existe mais. Não pode mais. Inclusive, deu polêmica recentemente. Outra coisa. Parecia muita farda antiga da PM, né? Da rota aqui em São Paulo antiga, né? Até o estilo, né? Muito legal. Agora, uma coisa que não mudou nada, né? O armamento é o mesmo. Interessante ver o antigo pra ver como a gente pouco evoluiu na segurança privada no Brasil, né, cara? Pode mudar o equipamento, mudaram regras. Colocaram regras mais restringidas pros vigilantes, mas o equipamento é o mesmo. A criminalidade tá com 0,50. Nós estamos com o mesmo equipamento. Inclusive, eu não duvido nada que essas armas ainda estejam rodando em alguma empresa por aí. 40 mil vigilantes só no estado de São Paulo. Nós fomos ver como são formadas as pessoas que exercem a função de vigilante. Um dos pontos da segurança bancária mais questionados pela polícia. Em 15 dias, qualquer pessoa pode se tornar vigilante, mesmo sem nenhuma experiência anterior. Nas empresas especializadas, os candidatos se submetem a vários exercícios de defesa pessoal. Lá se aprende também a agir com rapidez na hora de um assalto. O presidente do Sindicato dos Vigilantes de São Paulo traça o perfil das pessoas que hoje querem exercer essa profissão. Diante desse desempenho que tá vendo, que nós temos aí na área da condição civil, na área da metalúrgica, esse pessoal tá vindo procurar muito o serviço de vigilante. E outros é porque gostam mesmo da profissão. São mesmo militares, entendeu? Então já gostam da profissão. Você, ô Francisco, como é que tá aí? A instrução. Teve instrução ontem? Sim, senhor. Porque chegou atrasado? É, por causa de muito motivo do trem. É? O trem quebrou. O trem atrasado, né? Sim, senhor. Mas vamos chegar na hora, porque as características do vigilante, uma das principais características do vigilante, é a pontualidade de atividade. Então, uma pergunta. Eles fazem algum teste vocacional pra saber se provavelmente vão ser bons vigilantes? Eles fazem o teste, eles fazem o exame psicológico, né? Faz o exame psicológico, tem uma entrevista aqui conosco pra ver se ele tem inclinação vocacional. Ó, o teste vocacional já é uma mentira, né, cara? É o bicho mentiroso esse cara aí, né? Não sei se tá vivo ainda esse capitão, sei lá o que é, se era dono da escola. Tem teste vocacional, nem nunca teve. Não tem hoje, mas nem naquela época, né? O que, e principal, você já vê lá que o presidente do sindicato, né? Ele já falou ali, né? É, quem é o maior público que procura? É, o povo não consegue emprego, os caras da obra, os peões de obra não tá conseguindo emprego, tá muito desempregado, a construção civil tá virando vigilante. Aí, os ex-militares, né? É, olha, cara, algumas coisas, se a gente foi bem, não mudaram, né, cara? A maioria dos ex-militares que não viram policiais aí vão pra área de segurança privada e muita gente que não tá conseguindo emprego em outras áreas estão vindo pra nossa área. Infelizmente, a pergunta que o repórter fez é uma que a gente se faz hoje. Poucos são vocacionados, fazem porque gostam e buscam crescer realmente na segurança privada e se qualificar, né? Vamos continuar aqui. Tem vocação, se é homem destimido, destruído. Então tem vocação. Todos eles têm vocação, todos eles têm vocação, se assim não basta, tem vocação, se é homem destimido, que enfrenta o perigo com sacrifício de sua própria vida. Nós estamos no interior de uma cabine de segurança de uma agência bancária. Você tá preparado pra enfrentar um assalto aqui dentro dessa guarita? Eu estou pronto. Depende assim, se chegar um bandido e não tiver refém nenhum, já tô pronto pra atirar, já. Bom, no caso de um assalto, o que você faz aqui dentro da cabine? Eu disparo esse alarme que tem aqui e depois de disparado vai comunicar na delegacia. Da delegacia, eles vão me comunicar por esse fone que tem aqui. Aí eles falam com você, eles confirmam se realmente ouve... Mas nem sempre o alarme é disparado na hora certa. Este banco no bairro dos jardins acabou de ser assaltado e o investigador Matsuo quer saber se o alarme foi acionado corretamente. Quem é que tocou o alarme? Você que tocou? Vigilante. Vem calma. Vem calma. A área deles levaram, porque chegaram em quatro assim, né? Não importa porque você tava fechado ali. Tava fechado ali. Não, mas o que saiu pra eles aqui? Porque senão ele falou que ia matar eu. Mas lá é blindado. Lá não... A bala pode atirar daqui e não entra a bala lá. Você tocou o alarme quando? Quando eles saíram? Não, aí eu me xinava que eu me xinava e mandaram eu sair. Eu tava mexendo na... Mas aí o senhor não acontece nada. Você pode tocar o alarme e não acontece nada. Porque ele é blindado. Você tocou ou não ficou o alarme? Aí eu toquei o alarme. Aí você saiu assim, aí eu chamei. Quando saiu, você tocou. O diretor responsável pela área de segurança da Federação Brasileira dos Bancos tem acompanhado de perto esse problema. O senhor considera eficiente o atual sistema de segurança interna dos bancos aqui em São Paulo? A instalação... Engraçado, né? O delegado ali, sei lá, que agente que era, né? Dando uma prensa no vigilante que acabou de ser assaltado. Com certeza ele já tava com desconfiança do vigilante. Com certeza, né? É fácil, é blindado, não vai dar nada. Mas quem tá tomando tiro, né? Quem tá sendo ameaçado a tomar tiro, não vai ficar pensando, né? Por mais que seja blindado. Se for assim, você tá de colete. Você fala, ah, tira em mim que eu tô de colete, né? Óbvio, eu não vou julgar aqui uma ocorrência de 1980, né? Que foi mais... O intuito do vídeo era mostrar pra vocês mais ou menos como que era o equipamento, né? Até o sistema de alarme. Não é como que era o sistema de alarme, né, cara? E vocês vêem lá, muito precário, né? Não muda muita coisa hoje em dia, né? Tem hoje muita tecnologia, muitos avanços, mas muitas coisas são iguais, né? A desconfiança e a falta de respeito com o vigilante continua a mesma, né? A falta de consideração com o vigilante continua a mesma, ou talvez, acho que seja até pior. Agora, uma coisa assim, os profissionais, né? Esses camaradas aí que até vieram de construção civil e outras, apesar de terem um perfil engraçado, a gente vendo assim hoje em dia, tenho certeza que muitos deles, apesar de eu ter brincado, eram muito mais vocacionados do que muitos que estão entrando hoje. Mas nós esperamos que isso consiga mudar aos poucos. Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, deixa seu like, compartilha. Deixa sua opinião. Você já tinha visto imagens como essa, de como era vigilante lá nos anos 80? Deixa aí seus comentários que eu quero ver, não esqueça de compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva, a sua vida é a sua prioridade. Falou, fui!